A morte dos adolescentes Carol e Luana completa um mês na próxima quarta-feira. Neste final de semana, os pais da menina e os avós do garoto estiveram no encontro PHN, né? Que era a canção nova em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Mais de 100 mil pessoas que participavam do evento ouviram o relato do testemunho de vida, né? Dos dois jovens. A mãe de Carol, Keller Verri Alves, narrou como foi a morte dos jovens. Meu trabalho é ao lado da escola onde a Caroline estudava. Eu estava com os meus alunos, eram umas nove e meia da manhã e começou muitos gritos na minha escola. Eu trabalho na APAI, uma escola de educação especial. E esses gritos daí, de repente, veio uma professora e falou, tranca a porta da sua sala, tranca rápido. E eu tranquei por dentro a porta e havia um banheiro dentro da minha sala. Eu peguei os meus alunos, coloquei todos no banheiro. Eram poucos alunos, mas coloquei no banheiro. Protegendo os meus alunos. E então, passado toda a turbulência, vieram me avisar que havia ocorrido tudo no colégio Helena Colody, que é ao lado da minha escola, onde eu trabalho. Naquele momento, meu coração de mãe já sentiu a dor. Parece que enfiaram uma faca no meu coração, porque algo já me dava certeza que era sobre a Caroline. O professor precisou faltar naquele dia e eles estavam com aula vaga. Eles estavam brincando numa mesa de pingue-pongue. Esse rapaz chegou e atirou, primeiramente no Luan, dois tiros, um na nuca, um na cabeça. E também, depois a nossa filha tentou fugir, mas ele acertou também na cabeça da nossa filha. Então, esse foi o cenário que nós vivemos no dia 19 de junho, numa segunda-feira, quando nós deixamos a nossa filha ir para a escola. E a gente só esperava que ela voltasse da sua aula, como todos os dias. Emocionado, Valdomiro Augusto da Silva, avô do jovem Luan, foi aplaudido ao falar da importância da fé no momento em que enfrentam. Coisa linda, né, Peter? Quantos jovens aqui. Aí eu me pergunto, Deus está aqui e o Luan e a Carol também. Aplausos Aplausos Aplausos